Precisando transferir uma foto ou vídeo entre seu computador e smartphone, mas não quer conectar fios nem instalar aplicativos desnecessários? Com essa dica vai ser moleza. Abra o site snapdrop.net nos dispositivos que você deseja transferir os arquivos. Aqui vamos abrir o Chrome no Windows e o Safari no iPhone, mas funciona também no Mac, Linux e Android. Após abrir os dispositivos no site do SnapDrop, os dispositivos aparecerão um na tela do outro. Para enviar um arquivo, toque sobre o ícone do dispositivo e selecione o arquivo desejado. Automaticamente o arquivo irá aparecer no outro dispositivo. Pressione Save para salvar onde deseja. E pronto! O arquivo foi transferido sem aplicativos e sem precisar de fios. Legal, não é mesmo? Esse processo pode ser feito com vários dispositivos simultâneos, sejam computadores ou smartphones. Só é necessário um navegador moderno como o Chrome ou Safari. A única limitação é que todos devem estar na mesma rede local. Portanto, não é possível trocar arquivos via internet. O site não armazena nenhuma informação, muito menos seus arquivos. Mas se você ainda tiver algum receio, pode configurar um servidor por conta própria, já que o SnapDrop é open source. Gostou do vídeo? Então dá aquela curtida, se inscreva e ative o sininho. Assim você saberá sempre que uma dica nova aparecer por aqui. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!